Minha gente decente, estamos nessa cidade maravilhosa e aqui a praça da igreja matriz vamos dar uma virada na câmera aqui, aqui alguns buggy para fazer passeio aqui tem mençóis, tem um passeio maravilhoso de buggy aqui também e até em conta o passeio, aqui temos uma praça, um polo na verdade, de lazer e aquele nome maravilhoso da cidade, esse nome que eu tenho escrito que sempre pede grava o nome da cidade se tiver, grava aquele letreiro que é muito bonito então está aqui meu amigo, o letreiro do nosso Paracuru nós amamos Paracuru, é isso aí e aqui um polo na verdade, no centro da cidade e de frente para o mar, vamos ver ali de perto aqui gente, tem um, na verdade tem um calçadão gigante é, ainda tem um pouco de reforma ali de obra, mas assim é um calçadão na verdade gigante, tem um farol lá na frente e logo ali na frente a beira mar do Paracuru aqui é o local de acesso para descer para a praia e aqui um parque que está instalado aqui nessa praça dessa cidade maravilhosa que é o Paracuru fazer um 360 aqui para vocês terem noção do lugar que nós estamos gente, esse piso que nós estamos aqui descendo ela é uma pedra por nome de Pedra Cariri ela é extraída ali na região de Nova Olinda e a extração dela é exatamente ali em Nova Olinda naquelas cidades vizinhas essa pedra maravilhosa que é o nome Pedra Cariri então é um piso maravilhoso é muito difícil de se deteriorar né só com realmente um mau uso, digamos assim aqui tem uma concha é uma concha um palco, na verdade, aí no meio e aqui mais uma escadaria vamos descendo aqui espaço bem dividido bem programado para o lazer mesmo nós pegaram a visão aqui do lugar que a gente desceu e logo aqui gente tem um restaurante e pizzaria Hot Grill é, bem bacana mesmo e aqui já essa maravilha de praia né aqui a pizzaria né Hot Grill pizzaria e restaurante e aqui já o marzão maravilhoso desse lugar é, todo mundo ali nas tendazinha tomando uma cerveja e com aquele petisco maravilhoso da culinária dessa região que é um espetáculo ali na frente gente muitos barcos barcos de pesca Paracuru também tem uma renda da pescaria e a gente vê que o mar faz a volta aqui ó e segue bem naquela ponta tem muitas torres de energia eólicas esse farol, não sei se funciona mas um mas funciona sim é, daqui a pouquinho tá lotado isso aqui é porque é cedo nove e meia da manhã ainda mas daqui a pouquinho tá lotado isso aqui é, eu ia subir aqui no farol gente mas tá bem fechado são três cadeados e não dá pra ir você vê que tem as barraquinhas ainda bem rústicas né os pescadores aqui preparando o seu material de pesca e e buscar o ganha-pão daqui a pouco aí em alto mar que maravilha é pessoal, eu subi aqui subi aqui na pizzaria né essa parte de cima da pizzaria pra gente ter uma visão de mais ângulo e aqui está na nossa frente o farol olha o teto de palha dessa dessa barraca bem rústica como é bem interessante gente isso aqui não tem goteira e aqui é o espaço que nós estamos e essa pizzaria e restaurante bem bacana aqui no Paracoro espaço maravilhoso aqui em cima dá pra ter uma visão bem legal aqui de baixo aí de baixo né e bem maravilhoso pessoal dando com a mão pra nós ali e sejam todos bem vindos minha gente é bem interessante essa coisa de pessoal ali conheceu a gente me conheceram né e isso é muito legal subindo aqui essa rampa encontrei um pessoal aqui né e eles não são daqui do nordeste pelo sotaque de fora e aí ele dizia meu Deus do céu o sol é muito quente tá doendo na minha cabeça é gente tem que usar um protetor legal porque realmente o sol aqui ele parece que é um sol pra cada cabeça nossa fiz uma caminhadinha legal e muito saudável aqui tem aquelas academia popular né mas a marizia não dispensa então pessoal essa aqui até que tá ainda bem cuidada mas tem umas por aí que realmente a marizia ela não deixa por menos então acho que teria que ser colocado outro material né nesses locais de praia e é isso gente Paracuru nesse dia de sol maravilhoso mais um vídeo pro nosso canal dessa cidade maravilhosa forte abraço fiquem com Deus tudo é bom isso gente agora cio bom Vamos lá.